salve rapaziada seja bem-vindo a mais um videozinho de minigame aqui no canal em minigame como selecionando o mapa aqui que a gente vai agora agora vamos selecionar os veículos e esse aqui já teve mais 10 votos ó e se tem nem como comparar tanto de voto vambora sumou 24 players eu acho que é cada um contra sim deixa eu ver deixa eu ver é cada um é um contra si aqui ó então eu posso derrubar qualquer um caraca também ficar irmão calma 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 o que é isso o rapaz que negócio quer ver o lento irmão e corre trocar de carro corvette nossa eu vou é esperar um pouco não vou tretar agora não porque se eu treto agora eu tô lascado se eu vou para treta agora nossa carro pegou voo olha olha e até apareceu entrar na minha frente aqui aí já era vou para te tocar de carro e e aí e aí o carrinho da polícia hein nossa que isso irmão e o treta ali o treta vixe que isso cara que doideira isso aqui se ninguém me amassa e eu tô contra a mão ele e quem tá contra a mão de quem aqui o que é isso olha a velocidade olha o cara de kart velho se eu bato esse cara de kart na minha frente vai dar ruim para ele hein eu vou ficar indo para lá e para cá mesmo tô nem aí que se lasque o negócio é ficar vivo o mais tempo possível deixa eu trocar de veículo que isso cara olha o tamanho desse caminhão se parece um na minha frente aqui dá ruim hein será que os cara peita caminhãozão desse tamanho aqui olha a velocidade urro louco que isso ah o cara peitou ai ah mentira ah mentira cara que merda hein ai o outro caiu de vacila aí ó já viu um trem desse porra o outro olha o outro olha o outro tá de sacanagem hein mano e ele não quer trocar de carro não quer ficar com isso aí ó o tempo tá acabando e aí e aí e aí e aí cadê lá embaixo Deixa o trem bugado ali Ixi Só eu que não sei soltar nitro Tá acabando o tempo Ih, os dois vai perder Os dois vai perder Ah, empate Pela primeira vez na minha vida Jogando esse jogo, deu empate Ninguém ganhou Aí, estão começando de motinho agora Opa, não pode ir reto Senão dá ruim, né Lamborghini da polícia Esse aqui Opa, 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 opa Putz, cara Tentei fazer bonito ali Fiz horrível 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 Esse cara parado aqui Quero ver a treta Quero ver a treta Olha esse outro de motinho ainda Outro de motinho Ah, velho O cara tá mocadão aqui Ah, esse daqui é ninja, hein Esse dali é mala Trocaram de carro Tem dez vivos ainda Rapaz, o tamanho daquele caminhão Ó Tá maluco Ah Que isso, cara Ai Ah Nossa Por pouco o caminhão Vai de base, hein Por pouco o caminhão Não vai de base Tem oito ainda Nossa Ixi Vai destruir Vai trocar de carro Será não Acho que Nossa Errou Que isso Capotou Que Não tem nem como não Cara Esse caminhão Ele aí Ele é muito grande Pesado Apelão demais Ué Ué Prendeu o outro Lá embaixo Vai acabar o tempo Tem sete viva ainda Ó a treta Agora é a hora da treta Aí Vai me perder Que isso Escapou Tem que ir lá no meio Vai Tem que ganhar Lá no meio Lá embaixo Ih Esse aí Não vai conseguir chegar Ó os caras Tretando aqui Vorta 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 Vai ganhar Ah Ganhou o cara Irmão Sozinho Sozinho Ó 3 de 3 Vamos lá Trocar de automóveis Trocar Deixa eu largar a mão Dessa moto Aqui Ah Não gostei não Hein Desse carro Ó a treta Gostei desse Eita Ué Tô caindo sozinho Mano Que isso Segura Boa Vambora Trocar de carro Já Largar a mão Deste Trocar de carro Trocar de carro Troquei Peguei tipo lancer Vambora Esse lancer Ele é bom De velocidade Até Ó a treta Ó o cara Tá atrás de mim Que isso Oxe Carro daqui Ah Vem me tira Nossa senhora Cara O lado errado Ah Tá de sacanagem Quero que se lasque Também Esses caras aqui Eles já são bem Experientes Mano É A treta aqui Tá doida Ó o tamanho Desse caminhão De lixo Irmão O cara Prendendo todo mundo Que passa ali E não quer saber Ah lá O carro vai bater nele Que isso Ó o tamanho Daquele Outro caminhão Véi Ave Que isso Cara O cara Ai bateu Nossa Que isso Olha lá Aquele caminhão Tá cheio de caminhão Pô Aquele cara É maluco Ixi Explodiu Ó Ó Ó Ó Um buzu Ali E vai acabar O tempo Vai agilizar Lá embaixo E explodiu Cadê Cadê Ó o buzu Tá vivo ainda Ah já era O buzu foi de base Foi de base O buzão Lá dentro Lá dentro Ah Ai 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 caiu Nossa Quase Ih se lascou Ó Não pode sair Daí de dentro Quem sair Daí de dentro Tá lascada Só dois Cê é louco Que partida Hein Rapaziada Dei seu like Se inscreve no canal Compartilha Pra aquele amigo Sou que curte Assistir os videozinhos De minigame Cê é louco É nóis Tamo junto